A adoção do procedimento do prévio esclarecimento poderia, em muitos casos, evitar a abertura de inquéritos e, ao mesmo tempo, a exposição desnecessária, por um longo período, de pessoas e agentes supostamente envolvidos. Se todo este procedimento até aqui, promovido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Justiça, não configura um processo ou ato formalizado, por que, então, o Procurador-Geral solicitou ao ministro Teori Zavascki o arquivamento de alguns desses processos? Se não se achou, nas suas palavras, e aí abro aspas, indícios suficientes para abertura de inquérito, por que citar ou fazer referência, por exemplo, ao nome do senador Aécio Neves e de outras seis autoridades, se ele mesmo, o Procurador, não achou nada suficientemente justificável para solicitar o inquérito? Mais grave ainda, quando se trata da Presidenta da República, como foi o caso, juntamente com o ex-presidente Lula, citada por um dos delatores, para os quais sequer o Procurador-Geral pediu o arquivamento. E pior, disponibilizar o documento na página da Procuradoria-Geral da República e, mais ainda, em nota oficial de sua Secretaria de Comunicação Social. Covardia. E o Ministério Público atuou até aqui, exclusivamente em depoimentos de notórios contraventores da lei, cuja credibilidade não recomenda, de pronto, a certeza e a pacificação da veracidade das informações. Ainda mais, Sr. Presidente, quando se trata de depoimentos oriundos de delações premiadas, que, não raro, são colhidas pelo método das aproximações sucessivas, tentando cobrir lacunas ou unir pontos obscuros de depoimentos anteriores, sempre com a intenção de forçar, de forçar uma sequência supostamente lógica ou coerente aos acontecimentos, verdadeiros sejam eles ou não. Soma-se a isso, a notória precariedade psicológica, em alguns casos até física, dos filhos da delação, cujos depoimentos aos alumbrados foram feitos durante e após um longo período de encarceramento, em condições de tortura psíquica. Em prol da transparência pública, agiu corretamente o ministro Teori Zavascki ao quebrar o suposto sigilo dos inquéritos. Agora sim, ao ter acesso aos autos, ao conhecer o teor dos depoimentos, todos poderão oferecer os seus esclarecimentos. Ainda é prematuro, nesse momento, entrar no mérito e no conteúdo das peças já disponibilizadas, até porque, na prática da Justiça, listas de nomes sem provas não significam absolutamente nada. Obrigada.